Opa, fala pessoal, se liga, se liga, se liga, pessoal, até onde subir no supino com halteres? Ó, não estende demais o tríceps, não estende demais o cotovelo, pra que usar tanto tríceps assim? Não precisa, empurra pra cima, não para dentro, pra cima só, não para dentro, vamos ver? Ó, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha, é onde subir, não precisa juntar os pesos aí em cima não. Opa, fala pessoal, na descrição, redes sociais, e-mail de trabalho de consultoria à distância. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho